Olá! Está começando mais uma edição do Wern TV Esporte. O Volta Redonda e o Flamengo se enfrentam hoje pelo Campeonato Carioca. O confronto é válido pela oitava rodada da competição e irá acontecer às 9h10 da noite no estádio Raulino de Oliveira. O Flamengo é o terceiro colocado do campeonato com 14 pontos em 6 jogos. E tem um jogo a menos por conta de sua participação no Mundial de Clubes. Já o Voltaço é o quarto colocado com 13 pontos em 7 jogos. O ABC enfrenta hoje o Sampaio Correa pela Copa do Nordeste. O jogo irá acontecer às 9h30 da noite no estádio Frasqueirão, em Natal. Em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição. O duelo coloca frente a frente dois clubes de campanhas iguais na competição até o momento. Ambos com uma vitória e uma derrota até aqui. A Federação Norte Rio Grandense de Futebol divulgou ontem a tabela da segunda fase do Campeonato Potiguar 2023. O quadrangular final, que terá participação de ABC, América, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz de Natal, será iniciado no dia 25 de fevereiro, com o duelo entre Potiguar de Mossoró e ABC, no estádio Nogueirão. E esta foi mais uma edição do Erne TV Esporte. Até logo!